Sim amigos, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o próximo lançamento da editora Comic Zone chegando agora no mês de março, isso mesmo pessoal, era pra ter anunciado essa pré-venda um pouquinho antes, mas é porque teve carnaval aí no meio, aí eu falei não, deixa o pessoal se divertir e quando eles voltarem aí eu anuncio a pré-venda. E é isso aí, vocês voltaram, espero que tenham se divertido, carnaval acabou, tá na hora de todo mundo voltar ao trabalho, tá na hora de anunciar a Gibi Novo chegando agora em meados do mês de março, nós estaremos publicando São Jorge de Danilo Beirute Danilo Beirute que é indiscutivelmente um dos grandes autores do quadrinho nacional é ele que nos brindou em janeiro de 2022 com o Corso, que é o primeiro título da linha de quadrinhos originais da editora Comic Zone, que inclusive vai ser publicado esse ano pela editora Delcour Soleil na França tá, então o nosso primeiro quadrinho, três meses depois já havia sido vendido, vai ser, vai ganhar o mundo aí a partir desse ano, não sei que mês ainda, espero que rápido, porque eu tô doido pra mostrar isso pra vocês então o Danilo é um cara que eu adoro e o Corso foi apenas o meu trabalho, né é claro que depois dessa primeira experiência a gente ia voltar pra mais e tamo aí republicando São Jorge, que foi originalmente publicado pela Panini no ano de 2014 e não foi uma publicação lá das mais felizes, né, porque eu acho que a edição da Panini e vocês hão de concordar comigo, ela é repleta de problemas começar pela capa, né mesmo, que você não sabe o que é edição 1, o que é edição 2 o cara tá vendo isso aqui na banca, sabe, aí vê a edição número 2 e fala assim ah não, já tenho essa, pensando que é edição número 1 então por isso que eu vi muita gente aí na internet dizendo que não tem edição 2 esse pode ser o problema, né, além disso o formato completamente inadequado foi feito no formato da Turma da Mônica Jovem, né, só pra colocar aqui em perspectiva olha a diferença da edição do Corso pra ediçãozinha da Panini, né então foi feito num formatozinho pequeno, com papel muito ruim, uma gramatura, sabe, finíssima aquele preto aguado, que enfim, não faz jus à arte magnífica do Danilo Beirute diversos problemas de revisão, então fazia muito tempo que eu tava de olho nisso aqui e quando a gente publicou o Corso eu falei, a próxima coisa que a gente vai publicar vai ser o São Jorge dar a esse quadrinho aqui, que é incrível o tratamento que ele merece e é isso que a gente tá fazendo, né, a nossa edição São Jorge vai vir com um formato parecido com a do Corso, tá certo, vai ter capa dura, vai ter o projeto gráfico mais bonito dos quadrinhos aqui da Comic Zone, garanto pra vocês, não tô exagerando, vai ficar maravilhoso a lombada, eu sei que esse é um detalhezinho bobo, tá certo, não é todo mundo que dá valor mas eu dou muito valor pras minhas lombadas, a lombada do São Jorge vai ficar, ó, maravilhoso então tem nova capa, tem nova quarta capa, né, duas ilustrações que o Danilo fez exclusivamente pra nossa edição, todas as pranchas foram re-digitalizadas o quadrinho foi inteiramente reletreirado, foi tudo, o texto foi todo revisto, né, foi todo revisado novamente, enfim, ficou uma edição impecável, vai ter 240 páginas em papel offset de altíssima gramatura, tudo impresso na Ipsis, que é reconhecidamente hoje a melhor gráfica no Brasil, então aquele preto chapado, sabe, a gente não tá economizando na tinta aqui desse quadrinho, né, vai ter verniz localizado na capa, tudo isso pode ser sendo a pré-venda com 30% de desconto por apenas R$66,00, clicando no primeiro link aí na descrição, tá, então a nossa edição de São Jorge vai estar impecável é importante salientar que isso aqui não é um quadrinho apenas para corintianos, tá certo você que é palmeirense, são paulino, santista, pode comprar tranquilo, isso aqui não faz alusão a nenhum time de futebol, apesar de São Jorge ser o padroeiro do Corinthians, sei lá mas não tem nada a ver com isso, tá, São Jorge é uma figura muito importante dentro da cultura ocidental, né, aparece em diversas religiões, religião católica, religiões de matriz africana, e o que o Danilo propõe nesse quadrinho é fazer a origem definitiva desse importante personagem histórico, né, então ele fez uma longa pesquisa, né, viu a origem de São Jorge nas mais diferentes religiões e culturas, e utilizando essa pesquisa ele juntou ali os elementos que ele achava mais importantes para criar a sua versão original, final, definitiva do São Jorge. E por que esse interesse, né, pelo São Jorge? Acontece que o Danilo nasceu no dia de São Jorge, que é o dia 23 do 4, né, 23 de abril, e por que eu não esqueço disso? Porque ele construiu o quadrinho para que ao final a história tivesse 234 pranchas, né, além disso o Danilo é um cara que é muito inquieto, é um cara que tá sempre se desafiando fazendo coisas novas, então ele começou com aquele gênero de super-herói, com necronauta, logo foi pra ficção científica com o astronauta, tá trabalhando muito pra um mercado lá fora, ele podia tá fazendo isso, que é uma coisa que ele faz muito bem, no entanto, como eu disse, é um cara que tá sempre se propondo desafios, então foi fazer Faroeste com Bande 2, e teve uma hora que ele disse assim, cara, vou fazer um quadrinho de ficção histórica, né, então ele pegou o São Jorge, né, já que ele tinha essa ligação, e fez uma história incrível. Esse trabalho também é digno de nota porque foi um dos últimos que o Danilo fez ali de forma completamente analógica, tá, quem acompanha o trabalho dele sabe que há bastante tempo até ele fez a migração para o desenho digital, né, é claro, pra ganhar em produtividade, pra poder fazer mais em menos tempo, e o São Jorge é um dos últimos quadrinhos que ele fez ali completamente na mão, são 234 páginas em bico de pena utilizando a guarda, né, que é uma técnica que é com uma aquarela em preto e branco, né, então assim, os desenhos são espetaculares, e como eu disse, uma das últimas vezes que você viu ali o verdadeiro Danilo analógico no papel. E São Jorge conta a história de um soldado romano chamado Jorge, né, que era um dos melhores soldados de Roma, né, um cara imbatível no campo de batalha, um cara fiel, valente, ele só tinha um probleminha, Jorge era cristão, o que naquela época, a gente tá falando aqui do século III d.C., não era algo socialmente aceito, né, ser cristão pegava muito mal, sobretudo quando você era um dos soldados mais populares de Roma, né, tava todo mundo falando de você, dos seus feitos na batalha, né, e daí você é cristão, você ia acabar influenciando mal as pessoas, né, o pessoal ia começar a achar que é bom ser cristão. Então, o imperador, o que é que ele fez? Ele mandou Jorge, deu um cala-boca, né, mandou Jorge pra uma cidadezinha bem longe, cuidado no tal do monstro que tá apavorando lá os vilarejos, né, pelo menos o Jorge lá, ninguém vai tá falando dele, né, com essas bestias de cristianismo, Jesus Cristo, quem que acredita nessas besteiras? Manda ele pra longe que daí ele não vai ficar aqui perturbando, né. E o Jorge vai meio a contragosto, afinal de contas, coisas, é, o que é que um guerreiro tão foda tá fazendo aqui cuidando de monstro? Só que o monstro, que é o tal do dragão, né, todo mundo já viu imagens, a iconografia do Jorge matando o dragão é presente em toda religião cristã, né, e como eu falei também em religiões de matriz africana e tudo, todo mundo conhece a história do São Jorge o monstro. Então aqui nesse quadrinho a gente vai ver que monstro era esse, né, e o objetivo do imperador era que as pessoas esquecessem o Jorge, pois ele acabou colocando os holofotes ainda mais no Jorge depois de ele ter matado o tal do dragão, né. E daí o Jorge tinha uma escolha, ou você renuncia a sua religião cristã, né, ou você morre. E daí, o que é que o Jorge escolheu? Então esse quadrinho tem como proposta trazer a versão definitiva dessa figura, numa mistura de mito e de pesquisa histórica, com uma arte absolutamente deslumbrante. O que o Danilo faz nesse quadrinho aqui, meus amigos, não é brincadeira. Isso aqui não é conversinha de youtuber, fila da puta, tô falando sério, meus amigos. A arte, como você pode conferir nas imagens que passaram aí ao longo do vídeo, é espetacular. Diversos quadros widescreen, diversas splash pages. O roteiro de São Jorge poderia ser adaptado para o cinema amanhã, tá? O storyboard tá pronto, sabe? É assim, um quadrinho incrível que finalmente tá retornando ao Brasil em um formato adequado. 240 páginas em papel offset de alta gramatura, projeto gráfico completamente refeito, capa dura. Gente, ficou uma belezinha a nossa edição e tudo isso pode ser seu com 30% de desconto na pré-venda, clicando no primeiro link aí na descrição por apenas R$ 66,00. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que vocês gostem. Como sempre, não se esquece de deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comixão! e até o próximo Comixão! E aí E aí